Ei, 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 oh, oh, enrugando, eu vou mandar um alô, vai em forma de entoanda Pra William e Diosne, dois cabavé e camaranda Administrando a página, amantes de vaquejanda Chama na bota papai, abraço do Fábio Diniz Pra esses dois cabavéi bons aí que gostam da vida do gado Meu patrão William e Diosne Chama na bota, abraço do Fábio Diniz, tamo junto É nóis